Neste vídeo eu vou responder duas perguntas que as pessoas deixaram lá nos comentários. Olá pessoal, bom dia! Hoje 25 de abril de 2020, sábado, abençoado. Muito obrigada pelo carinho, pela atenção. Sejam todos bem-vindos. Eu sou Verusa Figueiredo, tá bom? Bom, a primeira pergunta é do senhor Cristiano Walter. Ele diz assim. Bom, boa tarde, dona Verusa. O meu foi deferido, consta ativo. Liguei para 135 e a moça falou que tem um benefício ativo. Mas ela falou que não vê em que banco irei receber o meu auxílio doença. Tive reconhecimento de direito durante o convívio de 19, né? Então, seu Cristiano, o INSS tem o dever de esclarecer as dúvidas dos seus segurados. O 135 está aí com uma nova roupagem, uma nova página, onde você pode ligar sim, né? Se você tem aí o auxílio doença. Inclusive, eu já postei hoje um vídeo falando sobre isso. Onde pessoas que não conseguem ter acesso a alguns serviços ou alguns atos que aconteceu nesse seu processo, né? E eles ligam para o servidor, para o funcionário, através do 135 e eles têm ali que ajeitar, consertar aqueles erros que você encontrou, que você não está conseguindo, como, por exemplo, este seu. Você não saber onde vai ter acesso ao seu benefício, ao seu dinheiro, né? Então, diz que está ativo, diz que você tem direito a fazer esse saque, mas você não sabe onde, né? Como você vai? Em que banco você vai? Se você não sabe, você tem que adivinhar? Não. Então, o INSS tem que dar essa resposta, ou através da carta ali, né? Avisando a reativação do seu benefício, qual o motivo que foi reativado, quantos meses foi reativado, né? Devido a essa pandemia e onde está disponível para você fazer o saque. Em que banco na Caixa, no Banco do Brasil, no Bradesco, em que banco está disponível para que você possa se dirigir ali e fazer ali o seu saque. Então, o senhor deve ligar novamente para 135, né? E dizer que você não tem como saber, né? Você não é adivinho, né? Então, você tem que ir, porque não tem como ir presencialmente. O INSS, as agências estão fechadas. Então, o único meio de você entrar em contato é através do 135 ou através do e-mail, meio, né? Então, eles têm sim que dar esta resposta. Ligue novamente, busque essas informações, né? E quem sabe, um atendente não lhe deu a resposta, mas o outro atendente possa lhe dar essa resposta, porque só eles têm aí meio de dar essa resposta. Porque você não sabe, nem você e nem qualquer outra pessoa sabe onde, a não ser que você já recebia antes. Se você já recebia antes, com certeza será no mesmo banco que você já recebia o benefício antes de ser cessado, antes de ser bloqueado pelo INSS e, por causa da pandemia, foi reativado. Aí, pode ser na mesma agência onde você fazia o processo antes, onde você retirava o seu benefício antes, tá bom? Seu Cristiano Walter. Então, a minha opinião é que você volte a ligar para o INSS para tentar descobrir onde é o banco que você deve aí se dirigir para fazer o seu saque do seu benefício, já que está ativo, certo? Essa segunda pergunta é sobre o auxílio emergencial, é do senhor Vitor Franca, né? Ele diz assim, já recebi a primeira parcela na conta da Caixa, fiz o meu cadastro pelo site, sou inscrito no Cadu Único, tudo ok. Mas queria saber se tenho que fazer um novo cadastro ou não é necessário para saber, para receber a segunda parcela do auxílio. A primeira eu já recebi, tenho que me cadastrar de novo? Não, a resposta é não. Então, quando se faz o primeiro cadastro ou o segundo cadastro, se você foi negado pela primeira vez, e recebe a primeira parcela, a segunda parcela e a terceira parcela será debitada nesta mesma conta. Não é necessário fazer mais nada, apenas esperar a data prevista para você receber a segunda parcela e a terceira parcela, certo senhor Vitor Franco, tá bom? Então, a resposta é não. Quem fez aí a primeira inscrição, está tudo ok, já recebeu a primeira parcela. Quem for fazer a segunda inscrição, pois a primeira foi negada e receber essa parcela, não precisa fazer mais nada para receber a segunda nem a terceira parcela, tá bom pessoal? Então, espero aí ter esclarecido, tá bom? Bom, esta pergunta e esta resposta é referente ao desconto aí dos quatro meses. Bom, minha mãe é pensionista e tem empréstimo pessoal na Crevisa, com desconto em folha. Ela está amparada por essa lei também? Bem, é a pergunta do senhor César Santos. Senhor César e todos vocês aí, né, que estão assistindo esse vídeo. Sobre esse processo do pedido, né, para retirada desses valores do empréstimo consignado por quatro meses, O juiz fez aí, né, o seu pedido, né, sua ordem para fazer essa retirada. Porém, ainda não está valendo, pois milhares de pessoas já deixaram no meu canal que seus benefícios referentes ao mês de abril, né, estão recebendo de forma descontada normalmente. Então, se valer, vai ser referente ao mês de maio, né, porque muitos estão informando dos comentários que os seus benefícios não estão sendo aí descontados, né, estão sendo descontados normalmente, desculpe aí, estão sendo descontado o pagamento dos empréstimos consignados que fizeram, né. Então, se isso valer, né, vai ser referente aí ao mês de maio. Por quê? Porque muitas pessoas, é, isso começou a valer, segundo o juiz, né, a partir do dia 20 de abril, que foi quando ele fez aí, né, essa lei, esse pedido aí, né, da retirada dos benefícios, né, do empréstimo, dos valores do empréstimo consignado que essas pessoas têm junto a esses bancos, né, para ser descontado durante esses quatro meses. Porém, muitas pessoas estão informando, principalmente quem é do Bradesco, que os seus valores estão sendo descontados normalmente, né. Então, se isso valer, é a partir do mês de maio. É o recebimento aí nos valores, né, de maio, se valer, se os bancos não recorrerem, se o Banco Central e a União não recorrerem, né. Então, vamos ficar atentos, né, porque é difícil bancos fazer esse tipo aí de acordo, eu acredito, né. Eles não podem simplesmente desobedecer uma ordem, mas também eles podem recorrer e eles têm 15 dias para isto, né. Então, não é uma forma imediata de já estar começando, certo? Então, espero ter esclarecido. Até o momento, a União, nem o Banco Central recorreu dessa situação, está valendo. Porém, só devemos ter a certeza nos salários aí de maio. Eu acredito, é minha opinião e segundo os comentários deixados lá no meu canal, que, principalmente pessoas que recebem no Bradesco, está sendo descontado normalmente as parcelas de empréstimo que eles têm com esses bancos, tá bom? Então, o esclarecimento é esse. Ao senhor César Santos, se realmente passar a valer esse desconto desses quatro meses, no empréstimo, nos valores que vocês têm com o empréstimo consignado, sua mãe, senhor César Santos, estará também incluída, sim, aí nesse desconto, tá bom? Mas lembrando, pessoal, que é um desconto de apenas quatro meses, se, presta atenção, se realmente passar a valer, certo? Mas após isso, vocês irão ter que pagar, mesmo sendo acrescido de acordo com o acordo que o banco fizer com o contrato de cada um, certo? Dos seus clientes, terão aí os acréscimos nos valores mais pra frente, tá bom? Então, é essa a minha resposta para essas perguntas, essas dúvidas, deixar aqui no meu canal hoje, tá bom? Se você tem alguma dúvida, pode deixar aqui no momento oportuno, de acordo ao meu tempo, né? Eu estarei trazendo pra vocês aqui. Um grande abraço, até o próximo vídeo, se assim, meu Deus permitir. Bom dia!